Onde está Pedro? Ele saiu cedo, acompanhado da Condessa de Barro. Eu estou apaixonado por Luiz. E tudo que eu lhe dava era ir. Onde está Pedro? Eu não posso imaginar aonde ele ficou. Mas Dom Pedro deu carta branca para Condessa. A Condessa se veste muito obrigada com a nossa mãe. Ela sim, parece uma rainha. Uma mãe, uma criada. E sabe para onde foi que eu errei? Para perder assim o seu coração. Para Condessa de Barro. Pedro e eu não temos uma relação. De uma mãe e mulher. E só pelo que eu lhe falei é algo. Conца! But like it was gone